Muito bom, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do Canal Valor. Eu sou Marcelo Neves, o seu instrutor, e na aula de hoje, aula 14, eu vou te ensinar o que é uma história de usuário testável. Então vamos entender, porque testável é a última palavra do acrônimo INVEST, e ela completa um conjunto de boas diretrizes para a gente poder escrever boas histórias de usuário. Então vamos lá. Vamos só lembrar do seguinte, uma boa história de usuário é testável. Mas o que isso significa? Uma história testável é aquela que conseguimos verificar o seu comportamento e resultado. Então para para pensar o seguinte, quando a gente desenvolve uma funcionalidade, a gente quer identificar se o comportamento é aquele mesmo, e se o resultado, se aquilo que ela produz, se as saídas daquela funcionalidade são aquelas mesmo que a gente planejou. Então, para para pensar no seguinte, como funciona o desenvolvimento de uma funcionalidade indo bem direto ao ponto. Primeiro, a gente tem ali uma história de usuário, que poderia ser qualquer outro item, tá bom? Poderia ser ali uma melhoria, poderia ser algum outro item ali do backlog. Mas vamos focar aqui na nossa história de usuário. Como cliente, eu quero filtrar pessoas para visualizar apenas as pessoas que me agradam. Lembra dessa história? Pois é, é da nossa funcionalidade encontrar pessoas. Essa funcionalidade é então desenvolvida, ela então distribuída, colocada em produção para as pessoas no negócio ou para o cliente, de uma forma em geral, para o usuário. Quando alguém usa essa funcionalidade, ele vai então usufruir dos resultados. E esses resultados vão então impactar o negócio, o usuário, o cliente, as pessoas, a sociedade. Tudo isso aqui eu resumi em resultados no negócio. Então, basicamente, toda essa ilustração aqui é para te mostrar o seguinte. Primeiro, o teu produto, a sua funcionalidade é meio. O teu cliente, o teu usuário quer o quê? Os resultados. Mas, tudo ali começa com um processo de investigação, onde você tem que construir um bom backlog. Inclusive, eu defendo muito que a gente tem que ter um backlog lean, enxuto. Essa é a tradução, né? Um backlog enxuto. Porque ninguém mais aguenta ter um backlog inchado com 300 mil funcionalidades. E isso não deveria ser motivo de orgulho. Pelo contrário. Já vi muita gente, muito profissional dizendo, olha, olha aqui meu backlog como é lindo. Eu tenho aqui 100, 200, 300 funcionalidades. Quantidade não é sinônimo de qualidade. E, ó, sempre que eu vejo um backlog inchado desse jeito, tem coisa errada aí no meio. Por isso que eu defendo um backlog enxuto. Só que, durante esse desenvolvimento de uma funcionalidade, tem um aspecto importantíssimo, que é o teste dessa funcionalidade. Como é que ele funciona em contextos ágeis? Funciona assim. A gente tem a nossa história, que geralmente tá ali numa etapa, tá ali em tudo. Ou seja, tá ali pra fazer. Pendente pra ser feita. Alguém vai então, começa o desenvolvimento, e diz assim, olha, vamos agora colocar na mão do nosso cliente, do P.O. ou do P.O. e vamos deixar com que ele verifique se realmente é aquilo que ele quer. Pra isso, pra fazer essa verificação, o que vai acontecer? A gente vai utilizar o conceito dos critérios de aceite. A gente ainda vai ver isso mais à frente, em aulas mais à frente. Mas os critérios de aceite são justamente o quê? Aquilo que vai ajudar a gente a fazer o teste de aceite. Ou seja, são os critérios que a funcionalidade tem que atender. Então, esses critérios de aceite, que toda história tem N desses critérios, como é que vai funcionar? Acabou o desenvolvimento? Então, a gente vai pegar, rodar aquela funcionalidade, a gente vai utilizar a funcionalidade, e vai então verificar o comportamento e o resultado ou saídas daquela funcionalidade. Se os critérios de aceite forem todos ok, aí sim a gente coloca aquela nossa história de usuário como done, feita, concluída, encerrada, acabou, é isso mesmo. Mas olha a importância aqui dos critérios de aceite. E você já viu em aulas anteriores que não é só na verificação, não é só no teste, mas os critérios também ajudam num bom planejamento e alinhar aquilo que o cliente quer com os desenvolvedores. Fundamental, não é verdade? Portanto, a gente até tem uma... Eu tenho até uma perguntinha aqui para você pensar. Será que os critérios de aceite devem ser escritos apenas por um analista, por um P.O.? Ou será que não deveria envolver desenvolvedor, o próprio Q.A.? E aí, o que você acha? Coloca aqui embaixo nos comentários, quero entender o que você pensa a esse respeito, e aí a gente vai trocando uma ideia. Mas, basicamente, os critérios de aceite são um elemento importantíssimo, porque quando a gente pega os critérios, a gente utiliza a funcionalidade e verifica comportamento e o resultado, que também a gente pode chamar de saída daquela funcionalidade. Se tanto o comportamento quanto os resultados com a utilização daquela funcionalidade estiverem conforme o planejado, ou seja, conforme descrito nos critérios de aceite, aí sim a história está feita, fechada, ou, como a gente colocou aqui, done. Agora, vamos olhar ali um exemplo de história testável? Lembra da nossa funcionalidade encontrar pessoas? Eu vou trazer novamente aqui a nossa história de usuário. Como cliente, eu quero filtrar pessoas para visualizar apenas as pessoas que me agradam. Eu trouxe apenas um único critério de aceite. Você sabe que uma história tem N. Não existe um limite, não tem um mínimo. Toda história tem vários critérios. Mas aqui eu trouxe apenas um para ser mais didático e te mostrar apenas um exemplo. Então está aqui. Permitir filtrar por cidade, estado e distância em km, em quilômetros. Reparou aqui? Então, os critérios de aceite, que a gente ainda vai ver lá mais para frente, ajudam a tornar essa história testável. Por quê? Porque eu vou olhar lá a funcionalidade, eu vou testar ela, eu vou usar ela e vou verificar. Será que eu consigo filtrar por cidade? Há consigo. Consigo testar, ou melhor, filtrar por estado? Há consigo. Consigo filtrar por distância em quilômetros? E não. Aqui está em metros. Não atende. Então, nesse caso, esse critério de aceite aqui, a gente não vai conseguir dar check. E, consequentemente, a gente não vai conseguir dar essa história aqui de usuário como o Doni. Entendeu como é que funciona aqui o processo? É simples, porém, os critérios de aceite são fundamentais. Saber escrever bons critérios de aceite vão ajudar muito no dia a dia. Por fim, quais são as minhas recomendações? Primeiro, criar bons critérios de aceite é fundamental para um bom desenvolvimento da funcionalidade. Lembra, bons critérios vão ajudar a alinhar o que o negócio quer com o time de desenvolvimento. QA, o DEV, eu acabo chamando todo mundo ali que está construindo a solução, seja analista, seja desenvolvedor, seja QA, eu chamo todo mundo ali de desenvolvedor. Na verdade, todo mundo está desenvolvendo ali o produto com as suas habilidades. Dois, crie critérios de fácil entendimento. Cuidado para não ser prolixo. Cuidado para não escrever um algoritmo ali no algoritmo complexo. Se for simples, está ótimo. Inclusive, eu vou até te mostrar uma forma bem legal, parecida com o algoritmo, mas simples, direto, que vai te ajudar a escrever bons critérios de aceite. E três, lembre-se que bons critérios contribuem para um desenvolvimento mais assertivo. Está certo? A gente zela aqui no curso por um backlog enxuto. É isso que a gente tem que ter no final das contas. E aí? Ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários. Vou ter o maior prazer em te ajudar e te responder as suas dúvidas. Não esquece de pisar fundo no like, no gostei, para que mais pessoas possam ter acesso a essa aula, porque quando você clica no like, o YouTube, onde essa aula está hospedada, ele espalha ainda mais essa aula para outras pessoas. E não esquece de assinar o canal para ser avisado das próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima aula. E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.